Olá, você sabe que viver uma vida apertada financeiramente, sem poder fazer planos verdadeiros para o seu dia a dia, é algo que machuca, que atrapalha e que faz com que muitas vezes a nossa vida saia dos eixos. Talvez você que está me assistindo sempre viveu uma vida abastada, muito cheia de desafios e obstáculos, mas com muita prosperidade, porque você sempre teve muita vontade de lutar e sempre o céu me ouviu e lhe trouxe até você, além da força para continuar a lutar, a resposta dos seus pedidos. Mas de uma hora para outra parece que tudo se fechou. A empresa que você prestava serviço ou trabalhava, do nada, começou a não lhe trazer os sentimentos que você sempre teve e o seu padrão de vida caiu. Eu costumo dizer que nunca ter tido e continuar sem ter é algo difícil. Mas pior ainda é quando você experimentou uma vida melhor e da noite para o dia você começa a viver situações de falta, de perda, percebendo todo o seu patrimônio e tudo que você conquistou e indo por água abaixo. Meu amigo, minha amiga, eu trabalho com magias espirituais e eu posso te ajudar. Você que está aí passando por adversidades, entre em contato comigo. Venha passar um atendimento aqui conosco. Você pode vir aqui no meu centro e passar um atendimento gratuito através das giras que acontecem. Porém, se você quer um atendimento privado, eu posso te atender, seja através de uma consulta com os búzios, tarô ou baralho cigano, ou através de entidades como o seu Zé Pilim, para o Exu do Ouro. É entidades essas que ajudam de verdade quem passa por situação de adversidade financeira. Ei, é com você que eu estou falando. Chega de picar bem tudo que você conquistou durante tantos anos e indo por água abaixo. porque quando a gente tem que se desfazer de algo, seja de um terreno, de um carro, que tanto você lutou para cobrir ou uma dívida, ou tentar manter um padrão de vida, as pessoas que chegam para comprar nunca valorizam como de fato tem o valor. Então, eu quero falar com você que está passando por essa dificuldade. Eu posso fazer junto contigo um trabalho espiritual que vai te ajudar. Não estou te prometendo que vai tudo mudar da noite para o dia, mas o que eu te garanto é que a força da espiritualidade vai te dar condições para você voltar a prosperar e crescer. Pode ter certeza disso. Você vai lutar pela fé e pela fé você vai vencer. O meu telefone, 0 operadora 11, 3255-2005. 3255-0963 é um outro número. Você me encontra no Facebook, como facebook.com.br Marra Pai Francisco Borges. Mostra um pouquinho do nosso centro artístico. Está com a parte do Congado de Rosário. Ligue para mim, eu posso te ajudar. Na força da espiritualidade nós vamos trabalhar juntos e você vai vencer. Boa sorte para você. 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 Boa sorte para você.